A religião não trabalha a sensibilidade, ela atrapalha a tua carência e a tua falta de conhecimento. E te coloca lá e te mantém lá. Ali. Eu posso dizer isso, porque com 12 anos eu estudei para freira, mórmon, evangélico, espiritismo, umbanda, chechonhê, não sei mais que eu não lembro, filosofias, tudo. Eu entrava. Mas como eu sou vidente, eu botava a faca nos peitos. Então eles diziam, não serve, Rosa, tu não serve. Porque é isso. O meu conflito com religião, eu também. Eu sou uma pessoa que acredito em Deus, acredito muito de todas que eu já, das religiões que eu já frequentei. O espiritismo é a que mais me... A parte do espiritismo é a que mais me... Porque fala que existe o outro lado. É, porque para mim, no universo que a gente vive, no mundo que a gente vive, uma coisa que começa aqui e acaba aqui... Não é humano. Você não tem lógica. Eu não preciso... Eu posso ser qualquer coisa, porque aqui acaba, e depois eu vou ficar lá... Posso fazer qualquer coisa. Mas assim, até o espiritismo nos persegue. Só para você ter uma noção, porque... Quer dizer, as pessoas perguntam para nós, e nós não estamos desclassificando as religiões. As religiões são importantes, né? Se você acredita e se você se sente bem. É. Para nós, o que vale é o bem-estar. Então, é... Sabe? Isso é um ponto. É isso. Porque se a religião... É o bem-estar. É. Você tem um monte de religião, que eu estava falando, e para muita gente, aquela religião é a melhor coisa do mundo. Beleza, né? Se está fazendo bem para ele, mas... Mas vamos também, antes de... A gente analisa a pessoa e a religião. Porque se tu tiver problemas emocionais, se tu tiver uma índole má, tu vai, por mais que a religião, que os outros queiram te levar para o bem, a tua índole dentro daquela religião vai praticar o mal. A gente chama de braca, de maldição, de trabalho, mas não é nada disso. É a índole má dentro de uma religião. Então, como Cristo disse, a tua fé te salva. E ele morreu para dizer, eu sou uma pessoa igual a vocês. Ele foi o maior sociólogo, foi o maior político, foi a briga com a política, foi o maior filósofo, foi o maior curandeiro, o maior vidente, né? Se vocês não sabem o que ele fazia. O maior curanteiro. Ele foi o bem-dizer dentro do Adapara, o homem perfeito. Dentro de uma cultura e de uma época que não soube absorver aquele homem perfeito. E também ele foi muito contra as religiões que estavam naquela época. E o que está acontecendo agora? A mesma coisa. A competição, o dinheiro, o controle. Quer dizer, tudo aquilo que Cristo brigou, as próprias religiões que falam no nome dele, muitas. Trabalham e fortalecem isso, né? A mesma coisa. É. 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 E aí